Intro Cara bonita gente Começou, não? Essa cara redonda Pior que eu vou gravar no Action também mano Se não, eu to com a vóz boonde drogado mano Eu acho que eu não vou gravar no Action não, vou gravar só no be-se Vamos ver se rola Abriu aqui vei Ah é ah deu Deu né? Uhum Como é que eu sei quantas pessoas estão assistindo? Uma pessoa assistindo Eu vou assistir o arco agora É eu vou dar like aqui Pronto, dei like Quem quer ser Matheus? É você? Não Não é ou não? Fala galera Abrindo uma livezinha aqui Não sei se vai dar bom O som tá bom? Tá baixo? Tá alto? Eu vou divulgar sua live aqui Ah mas já Mas já vou abrindo vei se não vai demorar muito vei Se não vai dar mal trabalho editar esse trem depois Eu vou dar like Vou esperar um pouquinho vai Três minutinhos aqui galera Matheus dá uma segurada aí Que Esperar um pouco pra ver se rende o pessoal Ixi Tá dando Microfonia aqui Tá assistindo dois lugares Cuidado pra Não vazar áudio da live no som Ah então É isso que eu tô fazendo É isso que eu tô fazendo Baixando Mas o som tá bom ou não? Tá Tá Eu vou tentar baixar um pouco não Seu boot tá desmutado né? Porque eu vou colocar umas músicas aqui Mutado quer dizer É, tá botado Só tem um cara assistindo mano, divulguem, divulguem, não sei nem como é que faz pra divulgar Eu vou ajudar a divulgar aqui Sério, vou chegar nos caras e falar, assista lá e já volto Só é pros caras... Como é que eu faço pra pegar minha própria live e divulgá-la? Não sei O link dela Tem que compartilhar a live aqui? Aí tu pega o link que tá lá em cima do caralho Achei o link Vou botar uma musiquinha aí porque eu coloquei uma musiquinha que ficou com live legal, sei lá Vou desmostrar só o boot Já fui e já voltei do merchan Mas tá com live, não tá? Não tá, tá com live não, tá com música, não tá? Deixa aqui o meu boot Deixa eu aumentar o volume da live, pera É galera Pra quem não me conhece Sou o SuX87 Nome verdadeiro Nome verdadeiro, Nil Nil Só vem Ajuda o canal a crescer Obrigado Carai Só não mando pras mina porque eu tô com 100 mina agora pra mandar, véi É É o que? Esgotou os contatos Vocês moram na mesma cidade? Não Mas eu também aceito os números, tá? Sim Sei lá Aí se eu na geral eu tô aqui Bonível A Grenade não tem grupo whatsapp não, mano Calma aí pessoal, já vou Já vou começar a abrir os alpha packs aqui Só vou dar uma divulgada aqui Vamos ver se vai rolar alguma Alguma interação com o pessoal O Shadow tem meu nome Vou pedir pra ele passar Vou tentar jogar Vou tentar jogar os canais aqui Enquanto isso O som tá bom gente Tá ótimo Não, mas o som O som da música Espero que eu tenha comprado o link certo, mano Se não eu tô lançando todo mundo na live errada Pensou? Tá muito baixo a música Fazendo merchan pra live dos caras Vou dar uma entrada aqui Porque o som em geral tá baixo Não, mas aí Não tem como mano Vocês aumentam um pouquinho o som aí de vocês Porque Eu não sei como que eu posso aumentar mais aqui Mais o som aqui não O meu best já tá Já tá no limite Só se aumentar o som da minha caixinha aqui Mas eu acho que não vai melhorar muito não Só um segundo pessoal Só deixa eu divulgar em todos os lugares aqui Pode ser que não entre mais ninguém Mas eu já vou começar a abrir já Vamos ver se abre alguma coisa boa Alguém sabe a ordem certa aí do que que é? Eu sei que o dourado é o É o melhor É branco Comum Branquinho com alguma putareagem comum Aí tem o azul Azul é raro Aí o roxo é épico É épico Quem acredita que vai ser melhor mano? Não, não Eu vou abrindo aqui Vocês vão falando aí Amarelo lendário, tá? Não Se você for amarelo Você já fica feliz com esse lendário Então A minha busca aqui Incessante é por Inverno subiu? Não, caralho Por aquela sopa preta velho Não sei nem se tá saindo aí Coisa Ah, é comum velho Eu acho que é comum mano Ah, mas é muito louco aquela sopa preta Tá ligado Ah, dá pra comprar pô Tá de boa live ainda? Não tá caindo, não tá nada? Tá vivo pelo menos Tá vivo Bom, eu divulguei aqui nos canais Como tem poucos inscritos e poucos É... No Facebook e no YouTube velho Acho que vai... Se vocês puderem ajudar aí Quem estiver assistindo Fala aí Master Não sei como é que te chamam velho Luf 101 mano Eu vou... Vou começar a abrir velho Vamos ver que parada que dá aqui Fui salvando Tava com 50... 180 mil Que eu tô com o Season Pass né Comprado Daí eu fui... Fui jogando Não fui abrindo nenhum Alpha Pack velho Eu guardei tudo pra agora Vamos ver se dá bom Preparados pra primeira? Não lembro nem como é que faz velho Só vamos Vou abrir meio rápido aqui velho Senão vai... Senão vai... Vai demorar demais velho É Inter Ó, ó... É branco hein É branco hein Não deu ruim É cinza, é cinza Jack Pirata Do... Do Capitão mano Jack Pirata Nossa, você nem joga Capitão velho Então é meu velho Essa deu ruim Essa deu ruim Essa deu ruim Vamos ver outra Falta 79 Podia dar... Ih dourada Só vem, só vem fio Vamos ver que vai vim Caraca Nossa velho Acho que é um amuleto Estampa Universal Lindar É um amuleto Amuleto É um capacete velho De cavaleiro Meio tosquinho Ah, esse amuleto eu adoro Ah, mais ou menos velho Vamos ver Vamos ver Tá abrindo outra aqui hein Roxo Roxo é bom ou não? Melhor que cinza né Mas é... O segundo é melhor ou não? Fara aí Luif Obrigado aí mano Você já tinha... Já vi você... Sem vindo em outras aqui Mas num... Um... Pra jogar ainda tá ruim velho Tô vindo em comprar um PCzinho novo aqui De ganhar de presente na verdade Daí eu faço umas lives de jogo Vamos ver se dá velho Por enquanto só dá isso aqui velho Ixi, deu ruim aqui mano OBS Caiu aí geral ou não? Cês caíram? Hello Ixi velho Será que geral caiu? Acho que eu caí até do Discord Ninguém tá falando nada Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ixi, Discord caiu velho Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Volta na internet hein Caiu, caiu velho É, peço Deus É, peço Deus É, peço Deus Net caiu Vamos ver se volta Sozinho Ou vou ter que Começar a gravar de novo Vou zerar no F5 aqui mano Eita Que isso mano? Pacote recompense Deu um negócio doido aqui pra mim A live voltou já Ainda não Ainda não né? Voltou acho Agora acho que voltou Reconexão bem sucedida Internet caiu do nada Voltou Voltou Olha essa tela que apareceu velho Que isso? Seu último alfapé continua Ah, tá Porque caiu no último aberto É, como caiu Essa estampa aqui parece ser boa né? Eu não sei que estampa que é essa Mas é pra Qual é o nome? É pro... É Sasa isso aqui velho? É do Sledge? Eu não sei como... Que merda que é essa? Sledge Sasa Não, não, não É isso aqui ó Isso aí que abriu agora Cavaleiro? Ah, sim É essa estampa bonita Custa R$7.500 Engraved Engraved É Eu tenho elas Elas eram muito bonitas O meu ainda tá no cavaleiro aqui Já, já mudou Já velho Tô vendo a live aqui Continua abrindo aqui Vou continuar abrindo aqui Senão vai demorar muito velho Ficar uma hora abrindo só esse negócio aqui Abrir mais rápido aqui Pra não tomar o tempo de ninguém Azul Azul é melhor que roxo ou não? Não Azul é raro O roxo é S É branco, cinza, ro... Azul, roxo e laranja... É dourado é isso? É Nossa Vem uma arma escrota aqui da Valk velho Da metranca dela Cels Uma meio rosinha com... Ah, essa é feia Com... Com branco e vermelho É feminina velho, é feminina Ah, e nós são feminina... Ok Ok Abriu outro, abriu outro Ó, ó que apareceu! Ó que apareceu! Ó que apareceu! Senhor Hillary! Veio prestigiar a live O... Quem tá comendo teclado? É essa... Ele... Ele pagou o... 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 Segurança lá da... Da prisão mano... Carceleiro... Pra... Pra... Pegar ele pra ver a live É... Gostei da camuflagem da vó Veio uma cinza aqui agora Vem minha cara Fuse! Fuse! Ridículo! Nem pego o Fuse! DNA velho é o nome da... Da estampa Partiu pra outra Eu sei que é isso Ô Hillary! Que saudade mano! Quando você vai voltar mano! Tava falando de você hoje mano! Continua abrindo! Ixi... É uma branca velho! Boa noite! Branca não! Preta velho! Oita lindo! Ah! Essa daí... Uma da IQ velho! Da comando! Nirvana! Não é muito feia não velho! É cinza mas não é muito feia não! Bonitinha até! Combina com a IQ velho! Meio amarelo, laranja... Continua abrindo aqui pra não tomar muito tempo guys! Vamos lá! Azulzinha! É que eu to falando na frente né velho! Depois que vocês... Que aparece é pra vocês! Mas vamos assim mesmo! Uma da Twitch! Twitch eu jogo! Mas bem feinha velho! Tu virasse rápido até que nós ia ser acompanhadas! Libert! Foi mal velho! Libert! É da... Bandeira da... Sei lá que bandeira que é essa velho! Bandeira da França! Da França né! Vamos ver! O... Gamerzone mano! Eu... 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 Eu sou muito... Leigo pra isso velho! Eu jogo no notebook! Mas eu to... Querendo comprar uma Mi 70 velho! Mi 70 com 8GB dedicado velho! Depende do torcedor! Vai jogar bem então! Mas... A Mi 50 acho que joga bem então! Ó... O Hillary... Acesse... Acesse a Highlander! Highlander é o... É o... É o... É o... É o... É o site de computação! Que nunca... Nunca te deixa na mão velho! Só vai! Com o computamento! Cobre outro! Cobre outro! Tá demorando muito! Galera! Compartilha! Compartilha! Compartilha lá com... Com o pessoal aqui pra assistir a live velho! Dá uma... Dá uma ajudada aí mano! Dá uma ajudada aí mano! Com o canal crescer velho! 100 inscritos! Feito 3, 4 meses! E tá crescendo velho! Vamo ver! Vamo ver! Ó Antônio! Fiquei sabendo que você vai divulgar seu canal do Sushi! Seus meus inscritos! Sled! Ó! Aí sim! Manda aí Antônio! Ó! Veio um sledão aqui velho! Bonitinha! Bonitinha! Bonitinha essa aqui velho! É... Básica aqui! Comum! Mas bonitinha! É! Só o canal dele que não tem vídeos! Mentira! Roxo! 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 Uniforme preto! Nossa! Sem preto é incomum! Não não é! Uniforme preto! Uniforme do pessoal preto velho! Pô! Isso aqui! Seifador velho! Eu não jogo um capitão! É essa arma aqui! É pica velho! Essa arma aqui dá pra colocar nele velho! Bem loucas aqui! Ah! Para! O Nil! Já tá abrindo pra vocês aí? Daora essa! Parou! Ah! Essa é bonita hein! Essa é daora velho! Vamo ver outra aqui! Nem sei qual falta! Deve faltar coisa pra caralho! Vamo agilizar um pouco mais! Cinza passa mais rápido! Que isso! Saca a rolha velho! Parece um dragão! Então um amuleto não é? É então! Parece um... Como é que fala? Um cavalo marinho essa porra! Continuando! Azul! 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 Tatcher velho! Que isso mano! Parece uma mistura de várias bandeiras aqui velho! Um jogo de Tatcher então foda-se! Smiths! Cinza! Nossa! Mulch! Mulch! Mulch até jogo velho! Ficou bem... Tipo... Homero Brito tá ligado? Você joga de milch em! Ah velho! Quando o vídeo tá de Vox você joga de milch! Verdade! No capitão... No capitão aí! No avião dá pra jogar de mulch mano! Dá pra jogar velho! Mas essa arma aqui tá muito Homero Brito tá ligado? Aquele pintor lá! Homero Brito! Tá ligado! Azulzinho! Azulzinho! Ash velho! Nossa! Tá só com uns nomes muito escroto velho! Gire! Gire? Sei lá velho! Acho que os tech lá da... Mas essa arma aqui é a pior das duas não é? Essa G36C? É! É a pior! Ah então! Ninguém usa essa merda! Azulzinho! Azulzinho! Tem a... Capacete do Jagger! Que eu já tenho! Duplicado! Beleza! Tudo que eu mais queria! Tem duplicado! Vamo guys! Vamo! Um preto! Nossa! Tweet! Hulk! E Doc velho! A 12! Uma floridinha aqui! Havaí! Bem tosse! Mas quem que usa a 12 né velho! Nesse superador ninguém né! Só os cara da Pro League velho! Só os cara da Penta lá nada a ver! Perdido! Tem que ensinar os cara de jogar velho! 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 Bora lá velho! Preta! Outro do Ultimo! Vou ver como é que se faz! Molokai! Essa aqui é da hora velho! Molokai? Ah é! Malakoi que? Malakoi? Malakoi! 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 Continuar abrindo aqui mais ou menos! Vamos ver essa! Pistol! Pistol! Castle Ash! Pulse! Therma! Essa pista é bonitinha! Sônico velho! É daorinha! Diferenciada ela! Talvez eu use! Vamos lá! Rocho! Essa é da Ash! Essa aqui mó galera usa velho! Glory! Uma que tem umas estrelinhas que parecem a bandeira dos Estados Unidos! Tá ligado? Tava falando bem ou mal! Tava falando aí eu... Milagro! Ô Hillary! Quando cê vai voltar velho! Conte nossa história velho! Conte o que tá acontecendo com a sua vida! Por que cê saiu do nada velho! É quando a fuga da prisão é dessa! É então mano! Tão prendendo os cara velho! Das corrupção doida ali mano! Talvez cê consiga fazer a fuga escondida mano! Né? Branca! 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 Ridículo! IQ duplicado! Beleza! Acelerar o processo aqui! Branca! Capcan! Cabecinha verde! Velvet Shell! Suado também! Outras brancas! Twitch! Que eu jogo mas... Bem feinha essa aqui! Prefiro aquelas cores sólidas lá! Universal! Acho que eu abri umas 20 já né! 20 e 30! Ó! Essa aqui do Castor com Pulse! É... Doidinha! Doidinha! Cometa! Mas não jogo com nenhum dos dois! Mais! Mais! Tchau de castor! Tá zoando! E eu não jogo velho! Achei que era dourado velho! Abriu uma branca! Sledge feia pra caramba! Deixa pra lá! Não vou nem comentar! Azul! 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 Nossa! Arma... Arma do bebê mano! Compasso velho! Camuflagem ridícula essa velho! Nem! Cê é doido! Cometa aí foi a primeira camuflagem que eu tive! Dá pra pegar roupa velho! Eu nem sei se dá pra pegar roupa! Dá! Dá mesmo! Azul! Azul hein! Azul hein! Vem! Só vem! Tem nem em mim! Ah! Essa aqui é daorinha velho! Essa aqui eu queria ter! Mas pra Valk ir pro Blackbeard! Aquela de... Parece brinquedo de criança! Tá ligado? Tá escrito Toy! É! Toy é brinquedo né! Óbvio! Mas... Bebê e Valk! Bebê e Valk! Valk só jogam na base Hareford! Às vezes ainda! Tá daorinha! Um amuletinho escroto! Texas! Deve ser a... Desenho da cidade aqui! O velho acabou de justificar lá! Ele casou! Daí... Tá esperando a casa dele ficar pronta! E o filho nascer! Capcan God! Cê joga de Capcan, Luif? Capcan velho! Só pra trollar velho! Às vezes dá velho! Às vezes dá pra pegar! Se você joga muito sério! Cê vê que os caras tão ruxos do mundo! Dá pra pegar velho! Não é... Não busco ele não velho! A arminha do Fuzz! Tá jogando velho! Parece que tá carregando um... Um pente de bala aqui! De bala a bala de comer velho! Que difícil pente! Parece uma... Uma lata de atum! Calvando! Azulzinha! Azulzinha! IQ velho! Obstáculo! Ah! Isso aqui é... Não é feia não! Não é feia não! É basicona mas eu sou básico! Gostei velho! Só não joga de IQ velho! Só joga de Ashe! Caveira! Caveira! Tem que pegar alguma coisa da caveira! Pior né? Se você fuder é grilo! Ae velho! Capicetinha do Bench! Esse olhinho do Bench! Ficou muito bom né velho! As feições que os caras mudaram velho! Eles tão rindo da sua casa tá ligado? Quando você morre pros caras eles tão lá com os dentão assim todo aberto! Poxa! 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 Veio quantas douradas? Veio uma dourada só né? Uma ou duas velho! Mas é difícil conseguir pô! Isso se chama lendário né velho! Veio outra glória aqui! Mais de 12! Ela tava que no que hein! Papuça é bom velho! Papuça é bom velho! Papuça é bom velho! Não tava procurado um... Azul! Ae! Veio um shib da Twitch velho! Que eu jogo velho! Bonitinho! Que viu o que? Aquele bonequinho velho! Que vôo de amuleto! Esse aqui eu vou usar velho! Shib é bonitinho velho! Sorte! Essa foi sorte! Vamos ver! Tomar uma água aqui! Agora que eu tô vendo nenhum inverno sombrio! Viu cara? Não! Caralho! Uma branca! Uma branca! Estrela do mar! Não precisa nem tá escrito né! Já dá pra saber! Estrela do mar! Beleza! Talvez seja uma pessoa que tipo... Jão hein! Não vê essa! É o que? Outra... Outra... Estampa pra 12 mano! Castor, Pulse e Thermo velho! Feia também! Bom! Eu não gostei! Essa aqui eu já tenho! Da Twitch! Sim pessoal! Comprei essa aqui! Ridiculo né! Mas comprei! Vamos lá! Dock e Hulk velho! Da MP5 velho! Feinha da vai! Nip! Ah! Cê não usa MP5 aí foi mal! É! Só pena urgente! Coxa! Coxa! Vem! Vem! Nossa! Velho! Governo Sombrio! Essa aqui valeu tudo mano! Nossa! Essa... Caralho! Essa aqui é muito linda mano! Se liga velho! Do Smoke, Moot, Sledge, Thatcher velho! Doze! Prateadona! Doze velho! Nossa! Essa... Engraved! É engraved! É engraved velho! Bonita! Olha! Essa é louca mano! Agora não chegou! Já chegou! Nada caralho! Hookzão e Capca mano! Hookzão e Capca mano! Hookzão! Eu jogo bastante mano! Gosto de Hookzão, Caveira! Tô jogando agora bastante Lazion! Azul! Azul! Outra toy! Ae mano! Ganhou outra toy aqui velho! Carminha de brinquedo aqui! Agora da Twitch! Pit! Hook! Dock! Montanha! Vou tirar um print aqui! Vou fazer uma montagem! Belejoso! Pode fazer mano! Colocar só a cara perto da cara do Ledio! Acho que eu não vou recusar de comer aqui não! Não mano! Aí não! Atrasou! Atrasou! Da Frost! Eu nem sei! Acho que eu uso doze na Frost! Acho que eu uso super... Super noventa né! Ah! Doze! O Bench! Eu uso a doce! Bench! Não é feinha não mano! Parece até um choquinho na arma! Mas a toy é barata pô! É! Custa seis e quinhentos não é? Ah é? Eu não sabia nem que tava pra vender essa merda! Doze e quinhentos não! Roxa! Roxa! O Shib vem na roxa ou vem na azul? Acho que vem na azul né! Não vem em qualquer um mano! A diferença é realidade! Ah! Isso aqui mó galera usa aqui também! Essa Royal! Da MP5 aqui! Ah! Mão bonita! Mão de gente usa velho! Gosto de ser diferenciado! Outro azul! Pistolinha! Olha! Veio pro Echo e pra Ribana mano! Ah! Quem usa? Ah! Essa pistola é daora! Ah é né! A arma! Nossa! A secundária deles é meio tranca né velho! Nossa! Mas essa pistola aqui é daora mano! Cromadinha! Pá! Ah! Ela é um campeão! Gostei! Gostei dessa! Doze da Frosh! Feia pra caramba! Continua aqui! Pá! 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 Eu acho que uns 40 segundos de dele aí! Tá com tanto de ler assim? Vamos ver! Acabei de ver! Não é! Lele é padrão! O cara vai escrever a mesma coisa que você falou! Na moral! Eu olho o sushi e lembro do Lézia! Pá! Isso é preconceito hein mano! Xenofobia isso! Xenofobia! Ah velho! Ninguém tá falando do seu pinto ainda! Essa arma! Essa arma! Essa arma do Cap... Do Capcan e do... Tachanka também é bonitinha velho! Amarelinho! Gostei! Soldador! Demorando muito pra abrir velho! Trilhos! Twitch! Feio também! Gostei! Quero dourada guys! Dourada! Outra preta! Item comum! Isso aqui... É! Isso aqui é legal até! BB! Camuflagem! Cinzento! Vem! Douradinho! Azul! Azul tá bom! Azul tá bom! Arma do Brasil aqui do Capitão mano! Não sei! Ah! Para! Arma do Brasil! Ah! Mentira filha! Se eu pensei em novo você vai rodar tudo no outro ou... Puxim! O novo? Vamos ver velho! Vamos ver! Quero ver quantas peças vai pegar velho! Se for para deixar bonito mas não conseguir jogar não né! Vou abaixar algumas coisas! Mas a ideia é botar... Botar o bagulho no top sim velho! Outra azulzinha! Outra azulzinha! Vamos ver! É o notebook que você vai mandar aqui para o Mato Grosso! É o notebook que você vai mandar aqui para o Mato Grosso! É uma pistola feia da pô não mano! Infelizmente não Grilo! O notebook é que eu vou usar para... Editar vídeo velho! Ah! Para mandar para o Grilo! Para mandar para o Grilo! Para mandar para o Grilo! Abrazou! Não vem dourada mano! Outro capacete igual! Saiu exatamente duas vezes o mesmo capacete do Jagger velho! Toma mano! É a diferença! Esse foi o Jagger pô! Ah então! É a... Ó! Saiu aquela... A... Secundária aqui! Esse MG velho! Do Sled e do Smoke! Mas feinha! Feinha! Que dói! Ah! Para aquela pistola que você tirou! Eu tenho Inverno Sombrio mano! Você tem? Para... Pistola do... Sassi! Outro azul! Só sai e tem azul velho! Outro aqui! Uhu! Eu acho que é... É da França velho! É! Ah então! Ah! Pode crer velho! É França ou Itália? França pô! França! França! Tá dando certo não! Puxar devagarzinho velho! Puxa no enter mesmo! Ah! Essa aqui é bonita velho! Dália! Mais ou menos! Deixa eu ver aqui o... O intruso comentou alguma coisa aqui! Tá no grupo de fábrica de cobres no Whatsapp! Puxa! Puxa! Intruso comentou! Oh! Intruso zera! Deu um up aqui no meu... No meu... Pagulho aqui! Vigroso! Não! Ele tá... Tá no face velho! Mas essa aqui é... Essa aqui é da hora até velho! Ele não... Não joga com esse super erador! Azul! Só sai azul! Quero um shib! Nossa! Que arma é essa mano? Ah! Era a cor só! Floresta! Ah! Eu tô vendo! Aí você abre os seus 80 alfa pack e não sai nenhuma em perno de sombra! Não! Não é velho! Por enquanto nada! Ó! Saiu uma outra aqui! Tração! Que é tipo de brinquedo velho! Da hora essa! Bucky da... Da Frosch! Da hora no sentido diferente né! Nunca tinha visto na verdade! Primeira vez! Era pistola? Pistola! Depois dá uma olhada! Vai ser depois dessa aí que tá abrindo agora! Ah! Bolinho vermelho! Isso aqui é uma homenagem a minha patroa velho! Ela faz doce! Vou usar! Vou usar! Para lembrar dela! Bolinho vermelho! Só vai! Red Velvet! O outro capacete... É o mesmo! Ah não! Só sai! Só sai! Capacete! Só sai! Capacete! Zoada mano! Isso é outro do Capcom mano! Que nem uso! Só vai! Vou sentar no Google no Zap! Ô Master! Eu tava velho! Tava mas saí mano! Se você quiser dar uma divulgada lá! Aí que é foda né velho! Sem o link! Eu tava lá mas eu saí! Mas eu divulguei lá no Facebook deles! Mas o link é só pegar o link da live! Não! Mas copiar e colar no celular! Dá uma trampa! Poxa! 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 Esse do... Capacete do Thermo! Esse é da hora! Esse eu queria comprar velho! Orbital! Tá ligado? O que fecha toda a cara! Uhum! Esse é bonito velho! Não jogo muito do Thermo! Mas isso é que eu vou pôr velho! Eventualmente quando ninguém quiser pegar né! Eu pego o Thermo! Poxa! 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 Dourada! 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 Que que pode vir de dourada de da hora velho! Shib e que mais? Poxa! 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 Azul! Azul! Que é isso grande! A gente não perde mano! Mosaic! Feio demais! O Tec Tamoro 3 na mano! Ah! Foi! Deu bug! Deu bug! Deu bug! Azul! A gente caiu quando tava chegando! Feio demais! Acelerar mais um pouco aqui! Eu acho que falta muito ainda pra abrir! Nem sei! Deve faltar... Uns 20, 30! Dá uma voltada aí! Acho que deve faltar uns 20! Acelerar o passo aqui! Nas brancas! Arminha do... Pessoalzinho aqui! Feio também! Sob o mar! Não gostei pelo menos! Não é nem porque é... Comum velho! Então... Não gostei mesmo do desenho! Bebê! Mais ou menos essa! Cinzento! Já havido outra cinzento aqui mas não lembro pra qual! Era mais bonito! Outra pistola! Buck e Frost! Antes tinha uma pistola que já tinha melhor! Mais bonitinha! Portal! Nada de inverno sombrio! Nada de inverno sombrio! Mano! Cinzento! Caramba! Só sai cinzento! Pra Frost! Pra Frost não! Pra Valky! Cansada de falar velho! Arma pro Buck! Estampa pro Buck! Seu gogem! Mano é cansada de falar! Cansado velho! Cansado velho! Cê acha que é fácil ficar narrando o que ta abrindo velho? Se eu narro como pra vocês a quarenta segundos de desenho! Ó! Isso aqui da Valky! Não tinha até mano! Florzinho! Tatu! Ai carai! Vibrou! Dourada! Dourada! Vamo ver o que vai vir! Dois, três e... Ah velho! Vou deixar vocês verem velho! Não é possível que veio isso aqui! Que que vocês acham que veio? Que que vocês acham que veio? Que veio? Eu não creio que veio isso velho! Veio o... Acho que veio uma coisinote hein! Eu também ó! Tá chutando! Não! Mas chuta aí velho! Antes de abrir! Tomar no cu mano! Olha que que bom! Cê tá ali zoeira velho! Tem todo o trabalho de vir uma dourada pra vir! Ah! Mas é legalzinho velho! Trola! É o... 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 O negócio do... Tá... Tá... Caralho! Sério isso mano! Boneco de trem! Boneco de trem! Ah! Não acho zoado não velho! É engraçadinho ele! E essa G? Tanta vez que você já tem explicado essa merda aí! Ah não! Podia vir isso aí no... No azul! Sei lá velho! No dourado! Engraçadinho isso! O negócio da Ashe! Podia tá ganhando Inverno Sombrio e tá ganhando esse troço aí! Não ganhou nenhuma Inverno Sombrio ainda! Mas é Inverno Sombrio velho! Nem sou futurado não velho! A galera aqui é bonito mas não... Nossa mano! Olha aí! Esse aqui só me encantou por causa da... Da Valk mano! A Valk... Os caras deram talento aqui no rosto dela velho! Tá bonitinho! É! Então antes... Pelo amor de Deus! Pena que eu tampo a cara dela! Mano! Esse aqui tá aparecendo bem mano! Tô até com a... Com a mancha aqui branca... A branca e preta aqui no... Na bochecha aqui! Alá Corinthians! Vamos ver! Outro igual velho! Da Valk! É pessoal! Quem tá assistindo aí! Esse é o vídeo de comemoração! Tudo bem que vocês não estão ganhando nada né! Só eu tô ganhando as coisas aqui! 200 inscritos! Mas... Mais de agradecimento mesmo! Tava juntando os alpha pack! E... Controlando pra não abrir! Juntei 30 sem abrir! E comprei mais... Mais 50 do... Tinha de credibilidade! Abrindo tudo agora! TÁS! TÁTRIR! Eu não uso! Também achei feia! Escuridão! Poxa! Noosssssssssssssssssssssssss véi! Esse aqui era pra você, Grilo. Essa que veio aqui, velho. Da roxa, velho. Vai abrir aí você dá uma olhada, velho. Ae, caveirinha eu jogo, mano. Essa carinha da caveira aqui dá pra usar, velho. Não, velho. Papel higiênico, velho. Não viu, não? Passou o papel higiênico aí pra você. Pô, pode parar, velho. Pode precisar aqui em casa. Outra 12. Caramba, quanta fapeca será que falta aí, mano? Já abri pra caramba, tá cansado já de abrir. Ae, petúnia. Ae, petúnia. Azul, azul. Vamo pro que interessa. Nossa. Estampa de pirata, velho. Não veio nem uma roupinha, mano. Queria uma roupinha preta, velho. Nossa, velho. Veio a cabeça da frouxa, aquela de férias, velho. Tá ligado com o lióculo do escroto? Uhum. A mão bonitinha, pô. É, se eu juntar essa com as estampas que veio, vai dar uma... tá sensacional. Olha, inverno sombrio, caveira. Poxa. Inverno sombrio é qual? Vem na roxa, vem na azul? Vem na roxa. Vem na roxa. Vê se já tenho, mano. Quando vem um bagulho da hora, eu já tenho, velho. Vem um capacete de Sledge, aquele de aranha. Acabou! Acabou, guys. Essa foi o último. Foi... 0 a 10, velho. Dou nota 3, velho. Tô feliz de ter conseguido... Tô feliz de ter conseguido atingir os 200 inscritos, mas... Pelas coisas que veio aqui. Não veio, tipo, inverno sombrio que todo mundo curte, mas eu não... Pra mim, não ligo muito. Mas eu queria muito essas roupinhas aqui, velho. Dos agentes, as pretas aqui, velho. Ó. Achei muito pico essas roupas pretas aqui, hein. Não sei nem se dava pra vir. Eu vou ter que juntar agora, olha aí. Como é que ia ficar o esledão de preto? Ficar muito top, velho. Enfim. Pessoal, mais uma vez. O canal começou faz pouco tempo. Agradeço demais, velho. Quem tem acompanhado. Às vezes, tipo... No começo dos vídeos veio bastante visualização. Bastante... Bastante... Gente... Não, não é nem comentando, né. Mas... Eu tava... Tava achando que o crescimento até ia ser maior. Porque eu tava investindo legal até meu tempo nisso. Ainda tô, né. Tô postando vídeo diário, mas eu não tô fazendo muito highlight. Porque dá um trabalho maior aí. Daí eu acabo tendo que gastar um dia que eu podia estar jogando pra fazer gás. Na highlight. Eu tô gravando uns full game mesmo. Que dá pra dar umas balinhas. Daí eu tô postando e jogando aqui. Acho que... Pra quem joga mais... Que o jogo como é mais competitivo, né. Pra quem... Pra quem gosta mais de jogar competitivo do que casual. Prefere ver full game pra ver táticos. Essas coisas. Se bem que... Quem sou eu, né. Pra ficar ensinando. Mas, às vezes, eu dou umas balinhas boas. Daí eu tô postando vídeo diário, guys. Quem quiser aí... Não só guys, né. Moças também. Não sendo preconceituoso com esse mundo gamer, né. Daí... Vai acompanhando aí o canal. Espero crescer aí. Tinha uma meta com a patroa e até o final do ano consegui... Muitos inscritos. Muito mais do que... Do que já tá. Mas... Tão tentando. Vamos ver se... Vamos ver se rola. E... Brigado aí pra quem já acompanha. Dá um like. Dá uma compartilhada aí nos vídeos. Eu sei que é coisa chata aí. De ficar pedindo, fazendo. Todo mundo só gosta de assistir e tal. Mas tem que dar uma... Uma colaborada aí quem puder. É nóis. Brigadão aí pra quem assistiu. Depois eu posto esse vídeo bonitinho e editado melhor. Brigado, galera. Vou pra play agora. Valeu. Ai, no finalzinho tem como ver você, pô. Comparar com o Legion. Vai ficar lado a lado? Não, parei já.